Mais uma pra tocar seu coração Em nome de WG Produções E da Grando Gás Tamo junto O Imperador Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na tela da escritora Eu tô bebendo agora, eu tô Eu tô te esquecendo, eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Meu último amor Só tô te ligando Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô O Imperador chegou Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na tela tá escrito Eis Não atender Eu tô bebendo agora, eu tô Eu tô te esquecendo, eu tô Alô E foram tantas recaídas E foram tantas recaídas E das e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô te ligando Pra dizer que acabou Alô Alô Meu último beijo Alô Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Meu último beijo Alô 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 Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu fui mais que suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar Se você quiser voltar pra somar Com um mais um É, dois É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pronto Remporântico Eu afirmar Eu e vigo você Eu te lavo on Eu te ligar Eu te l Любou Eu te lhe Eu te lhe O perador chegou Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer te amo Me dá pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, fui engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Mas também não quero te dizer Te amo Me dá pra mim Que já me esqueceu Que não me quer mais Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bateu mais forte Acho que é amor Aqui vai o meu abraço pra toda a galera do Amazonas Que curte imperador Você tá se esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos Tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar De causa dor Você tá fazendo muito bem sua paz E eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beijo é bem demais Eu abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua paz Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Então veste a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Mas minha saudade Beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beijo é bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim E eu não posso aguentar É tudo que eu fiz Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui nessa solidão Vejo a janela, tá frio nosso quarto E eu aqui sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade E esse meu desejo, esse não demora muito Agora o seu tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Com ação pode sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade E esse meu desejo, esse não demora muito Agora o seu tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Com ação pode sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Com ação pode sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Você me liga na madrugada Daí eu atendo Porque Gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria Num amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Você ganha o que com isso Joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falar não Obrigada pelo convite Elias Rompidel Duda Mel A mais romântica Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria Num amanhecer Faz eu me sentir um anjo Voando no céu Da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Se ganha o que com isso Joga fora esse banco de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são Ouvidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não O que você quiser Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista E aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você As quais amigas vão torcer A pergunta anterior vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Aqui vai um abraço, meu parceiro e o que é esse? Parejinha H3 E a todos vocês que custam aqui, né? O imperador Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Quais amigas vão torcer Quais amigas vão torcer? A pergunta anterior vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Quero ver o sol nascer De novo aqui, pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós, nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Qualquer paisagem Fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço Ao céu Está com você Está com você Hoje é por isso Que agradeço Ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade 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 Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mal Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas o meu desejo É imortal Feche os olhos Feche os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mal Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Oh, 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 ei, ei Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, ei, ei Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, oh, ei, ei, ei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Só 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 pra você eu strengthens Só pra você eu adorar Tô fazendo isso Tô fazendo isso Tô fazendo isso T16see T16, que aquela carta T16, 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 E a containing T16, T16 E o pé da luta na linchada, a minha esposa E foi sendo o fim, procurando a nação, rodeada de amor E teve um pequeno batalho para mim Na minha vida, com carinho, meu amor Bora, japonês Bora, balança, abrigão Bora, japonês É de convívio, é de gênero Onde eu sou, é de gênero Onde eu sou, é de gênero, a direção você vai Onde eu vou, é de gênero, eu vou te chamar Eu vou, é de gênero, eu vou te chamar Onde eu sou, é de gênero, a direção você vai E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de mim virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no seu peito E do jeito que tiver de ser será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de mim virá, virá Com toda força que tem a paixão Com toda força que tem a paixão Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração E do jeito que tiver de ser será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de mim virá, virá Com toda força que tem a paixão Me faz tomar seu coração Porque com toda força que tem a paixão Me faz personagem Ei, tu um cão sem dono, eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Ei, miro na cama toda noite sem dormir Essa cara se entrar no peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu, bebi uma garrafa de pecu Eu tô pensando em tu, comei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Bebi uma garrafa de pecu Eu tô pensando em tu, comei um maço do seu verme azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu nesse cangote aí a noite inteira Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Se não merece a consideração, mas mande a localização Eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de ir Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Se não merece a consideração, mas mande a localização Eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí, porra com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, porra com seu batom, minha cara de palhaço Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de ir Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de ir Eu tô indo aí, porra com seu batom, minha cara de palhaço No papel de cada louco Eu sou louco por você Faço no vermelho dos faróis Ando em porta-bamba pra te ver No seu beijo eu viro fera Um frágil beija-flor Um frágil beija-flor Eu desço das montanhas feito pedras Pra ganhar o seu amor Pra ganhar o seu amor Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar Vou me transformar num ser qualquer Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções Em todas as canções E o nosso amor será O amor será O amor será O amor maior De todas as canções Mas se eu te perder pobre de mim Vou me transformar Vou me transformar num ser qualquer Porque aprendi a amar você E não sei amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu É pra enfeitar o céu Brita pras multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será O amor maior De todas as paixões Eu e você Sonho Sonho Glória Eu quero ser feliz É só você É só você Me amar Me amar Me amar Me amar Ah